Alguns dias atrás, o Papa, em uma visita à Academia de Ciências do Vaticano, falou do apreço da Igreja pela ciência, principalmente pela teoria da evolução e da teoria do Big Bang. O mundo noticiou isso como se fosse uma grande novidade, uma grande novidade, assim como se a Igreja, por fim, tivesse aceitado essas teorias. Quanta ignorância! Há mais de 60 anos, a Igreja já se declarou em relação a essas teorias e não vê, desde então, e há muito tempo, nenhum problema. A teoria da evolução das espécies foi tratada por Pio XII. Em 1950, ele escreveu, declarou, o magistério da Igreja não proíbe que nas investigações e disputas entre homens doutos de ambos os campos se trate da doutrina do evolucionismo. Quer conferir isso? Veja lá, está na encíclica Humani Generis. Está lá, é documento da Igreja. E olha, não há nenhuma contradição em crer na evolução e acreditar em Deus. Deus é e sempre será o princípio de tudo, inclusive o começo da evolução. Deus colocou na natureza a capacidade de evoluir e deu o starter, o começo, para que tudo pudesse evoluir. Não, nós não acreditamos que viemos do macaco. Aliás, nem a teoria da evolução diz isso, pelo amor de Deus. Homem e macaco vêm de um ancestral comum, mas de dois ramos diferentes, duas cepas diferentes. A Igreja jamais condenou Darwin por causa das suas ideias e jamais se opôs a elas. É interessante que até no relato da criação, que está no Gênesis, na Bíblia, dá a entender que o mundo foi criado por etapas, foi evoluindo aos poucos. Não foi assim que está escrito? Não é assim que está escrito? No primeiro dia Deus criou a luz, depois Deus criou as estrelas, depois Deus foi criando tudo. Foi criando cada coisa no seu dia em etapas. Como que evoluindo? A Igreja, a Igreja talvez seja a instituição que mais tenha caminhado ao lado da ciência, patrocinando a ciência, incentivando o cientista para isso. É uma grande mentira, essa propaganda maldosa que prega que a Igreja se opõe à ciência, a Igreja como oposta à ciência. Talvez você não saiba, mas é bom saber. A Igreja mantém no Vaticano a Academia de Ciências, aonde o Papa foi visitar esse dia, que ajuda a Igreja a emitir opiniões, documentos sobre ciência. Quando a Igreja fala algo sobre ciência ou bioética, ela fala com a autoridade. Ela fala depois de ter analisado, estudado, e não dando como se fosse qualquer opinião. Não! Essa academia ajuda e assessora a Igreja nos seus documentos. E vou dizer uma coisa, hein? Dos 61 cientistas da Academia de Ciências do Vaticano, 29 são detentores do Prêmio Nobel. Não pense que a Igreja fala sem conhecimento, não pense que a Igreja fala sem uma fundamentação. Olha, vou te dizer uma coisa, hein? Nós não somos um bando de bobocas, não, viu? Bobocas são aqueles que ainda acham que a ciência não caminha ao lado da fé.